Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, dia 1º de janeiro de 2023, 7 e 18 da manhã. Eu acabei de acordar, acabei de acordar com essa cara aqui que eu acordo todos os dias. Esse vídeo aqui é um vídeo de agradecimento por tudo aquilo que vocês fizeram por mim nesse ano de 2022. Foi um ano muito complicado para o meu trabalho aqui, teve programa na Nimo, programa na Twitch, tivemos que voltar para a Twitch. YouTube sempre querendo ferrar os criadores de conteúdo. Ano em que eu tive mais uma vez que tomar uma posição difícil de apoiar a campanha do mito. E eu sei que muita gente seria contra isso, muita gente questionou, muita gente deixou de me seguir, mas eu jamais ia ficar em cima do muro. Defendi aquilo que eu achei que seria melhor para mim, para as pessoas que são importantes para mim, para os inscritos do canal, para a galera que me segue de verdade. Infelizmente, acabei até ferrando muito o canal por conta disso, porque muita gente nova chegou e não entendeu que o conteúdo aqui do canal não tem muito a ver com política e tal. Mas eu achei que eu tinha que ter feito isso, não me arrependo de ter feito. Agora a gente está com outro trabalho aí que é o RB Computer. Esse canal aqui vai ficar de videogame, vlog, postar meus pensamentos, meus devaneios aqui. E o saldo no final das contas foi muito positivo. No início do ano a gente conseguiu suprir os problemas com a Twitch com o Playstation 5. Depois a Sony começou a soltar os videogames e os jogos no PC também. A galera não quer mais saber de Playstation 5. E logo depois eu precisei da força da galera para acreditar no trabalho do Alex Price. Cara, graças a Deus aí, porra, deu tudo certo. Porra, se eu fosse botar índice de satisfação de pessoas que compraram comigo lá na RB Store agora, no Alex Price, cara, sei lá, 99%. Entendeu? Então, porra, a galera confiou, a galera comprou, a galera economizou dinheiro, a galera viu que realmente vale a pena. E, porra, cara, os caras que renovaram o Prime, porra, continuam lá. Muita gente saiu, né? Principalmente nesse período da eleição, perdi uns, sei lá, uns 400 Prime. Muita gente saiu, a galera que, porra, membro do Tipa e tal, o pessoal que vira membro no YouTube. Porra, cara, tudo que vocês fazem por mim, assim, é uma coisa, sei lá, que eu nunca imaginei que eu, que, que Deus ia me dar, entendeu? E, nesse ano aí, devido às preocupações e à velhice, é claro, adquiri as laterais brancas do meu cabelo, né? Vou começar a pintar essa porra igual o General Mourão, pra não ficar parecendo o Krust. Não fui cortar o cabelo esses dias aí. Caralho, cortei o cabelo curtinho. Falei, caralho, meu cabelo tá todo branco, cara, que porra é essa, mano? E a minha barba também, característica do canal, ficou quase que completamente branca. Tô parecendo a cigarra fumada, a Iniesta é a cigarra fumada. Envelhecendo, né? Tomei uma grande decisão e... Eu tenho certeza que vai ser uma decisão acertada de... Vou... Tchap Churundown, agora sou um rapaz sério, porque Tchap Churundown pretendo me casar. Então a gente vai casar aí dia 30 de abril, eu e Tchadão. Queria muito pensar na logística de poder fechar uma mesa, fazer um sorteio pra galera fechar uma mesa. Mas é uma coisa muito complicada, porque... A maioria da galera que segue não é daqui do Rio de Janeiro. É caro pra caralho, deve ser umas 700 pila pra botar alguém pra dentro do casamento. Os caras não tem pena do streamer, né? A galera lá da organização. Então, tipo... Isso tem me estressado muito, me consumido muito, porque... Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de arrumar problema, tá ligado? Uma porra, vou arrumar um problema, sei lá, vou comprar uma casa nos Estados Unidos. Vou abrir uma empresa na Estônia. Tá ligado? Eu não gosto de arrumar problema. E... Organizar uma festa, né? Óbvio que é dor de cabeça, então... Tá sendo muito estressante, a gente não consegue fechar as coisas. Tudo um absurdo. Tudo um absurdo de cara. Absurdo, absurdo. Pensa nos preços mais absurdos que você pode imaginar pra qualquer coisa. É você fazer um... Uma festa de casamento. Mas esse é um sonho que eu quero realizar. Quero dar pra minha noiva. Quero dar pros meus pais, pra minha família. E espero que dê tudo certo. A gente alugou um apartamento que tá tudo parado. A gente não consegue resolver as coisas no apartamento. Pô, se não fosse meu pai e minha mãe, cara... Caralho, meu pai e minha mãe, olha... É... Eu já deixei isso bem claro aqui pra todo mundo, né? Que são as pessoas mais importantes do mundo. Existem, sei lá... 10 bilhões de pessoas no mundo, eu não sei. Meu pai e minha mãe são as mais importantes de todas as 10 bilhões. Entre as 10 bilhões, eles são as pessoas mais importantes. E, claro, a minha irmã, o Bolho, também. E a minha noiva, meu cunhado, meus primos. Minha família, né? Mas o meu pai e minha mãe tá... Tá lá em cima. Então... Muita coisa... Vai mudar... Esse ano. Eu espero... Que eu não surte. Muita gente fala assim... Porra, Baltamo, você tem 38 anos, cara. Você mora com seus pais, maluco. Porra, cara. Eu moro com meus pais, mano. Eu moro com os meus pais, cara. E... Eu agradeço a Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por me dar essa oportunidade de aos 38 anos. Morar com os meus pais. Ter a minha independência. Poderia morar em qualquer lugar do planeta. Entendeu? Graças a tudo que vocês me deram. Mas eu tô aqui na casa dos meus pais. Tenho a minha... É... A minha privacidade que sempre tive. Porra. Não tem coisa melhor do que antes de dormir você vai lá e dá um beijo na sua mãe. Dá um abraço no seu pai. Cara, nada... Nada paga isso, entendeu? Não tem dinheiro no mundo. Sucesso no mundo. Nada que me levaria pra longe da minha família. E... Eu perdi um pouco o timing, né? Por conta da pandemia. Eu ia sair de casa antes. Às vezes eu até penso assim... Porra. Talvez eu pudesse ter morado... É... Um tempo em algum lugar e tal. Mas eu sempre tive essa coisa. Sempre tive essa preocupação, assim, com o futuro de caralho. Pô, será que se eu ficar longe com os meus pais vai acontecer alguma coisa com os meus pais? E... No final, não aconteceu, né? Graças a Deus. Tá todo mundo bem. Mas... Eu não me arrependo. Assim, não. Ainda tô... É... Não tô velho, né? Como diria o bom jovem. Tô apenas mais velho. Com os cabelinhos brancos. Com a barbinha branca. Mas graças a Deus tô com saúde. Tá todo mundo com saúde. Que é o mais importante. É... É... Ontem... Eu... Passei aqui o ano novo. Só eu e os meus pais, né? É... Minha irmã tava com medo de vir pra cá. Porque Rio de Janeiro é complicado. A... A minha... Minha noiva sempre passa com os pais dela, né? E... Foi muito bom, cara. A gente ficou aqui. Fez o nosso churrasco. Conversou. Brincou. Comeu pra caceta, né? De canhazinha do Lula. Aproveitando aí essa... Esse benefício do novo governo. E pra esse ano, cara, que vem, é... Eu tô empolgado. Espero que eu não me desempolgue. Né? Porque, tipo assim, eu vou do... Do 80 ao 8, muito rápido. Né? Uma tetrapolaridade que só a galera que sai o canal aí entende. Mas... Eu tô empolgado. Quero trabalhar. Quero fazer as coisas. Quero viajar. É... Quero... Tentar trazer o melhor conteúdo. Pra galera que segue o canal. Trazer o entretenimento pra família brasileira. E... O que eu... Né? Deixo de mensagem pra vocês aí... Sempre. Né? Eu acho que esse é o... É o principal... É o ponto nevrálgico ali do canal, né? É, cara... Esteja com a sua família. O mais próximo possível. Sempre. Né? Cuide dos seus pais. Cuide de quem você goste. De quem você é importante. De quem é importante pra você. Trabalha. Corre atrás. Né? Ninguém vai fazer nada por você. Governo nenhum. Lula. Bolsonaro. Ninguém. Máximo que o governo pode fazer é sair um pouquinho de cima de você. Tirar os impostosinho ali, né? Zerar o imposto da gasolina. Diminuir o imposto do poderoso. O máximo que o governo vai fazer por você é isso. Né? O resto você vai ter que correr atrás pra conseguir. E... Hoje em dia, graças à internet, tem muita possibilidade de correr atrás. Eu sempre falo pra galera, cara. Tem uma coisa que você faz que você faz bem pra caralho. Você pode não ser o melhor, mas você faz bem pra caralho. Ah, o que, Baltar? Pô, você conhece pra caralho de anime, cara. Você gosta dessas porra desse desenho japonês? Faz um canal de desenho japonês. Faz um... Um Instagram. Curiosidade. O Peter da Energe consegue, cara. Né? O cara que você vive criticando consegue. Você também consegue. Pô, Baltar, mas eu sou pintor. Pinta a porra da parede. Bota no Instagram. Porra, isso aqui é a minha pintura. Isso aqui é o feed no trabalho. É isso aí, cara. Pô, eu sou decorador. Isso aí. Pô, Baltar, eu sou... Auxiliar de serviço Gerardi. Porra, eu limpo pra caralho aqui a porra no trabalho aqui. Eu sou pica. Bota tudo na internet, cara. O futuro é o metaverso, cara. É o metaverso. E outra coisa. A tua imagem na internet. Né? Aprendi isso com os youtubers de sucesso. Não sigo isso, né? Mas a tua imagem na internet pode ser muito melhor do que você realmente é. Né? E geralmente é assim. Só eu aqui que não uso isso, né? E pago bem caro. Por não preservar a minha imagem e todo mundo saber exatamente o que eu sou. Então, porra, corre atrás, cara. Faça negócios. Estude. Se especializa. Ganhe dinheiro. Investe dinheiro. Gasta menos do que você ganha. Né? Cola com a pessoa que te dá valor. Que quer crescer com você. Que... As coisas vão melhorar. Eu recebo muita mensagem aqui de pessoas. Fala assim. Porra, Malta. Estava assistindo a tua live. Porra, tu falou uma parada, ó. Peguei aquilo ali. Um monte. Essa semana aí apareceu várias pessoas. Né? O cara falou assim. Porra, Malta. Há quatro anos atrás eu ouvi tu falando a porra do exército. Hoje eu tô me formando na mão. Né? O cara tá saindo aí. Cadê esse do exército? Daqui a pouco aí vai ser. Daqui a 30 anos vai ser general. Igual o general Mourão. Tá ligado? Vai estar dando golpe. Então... É... Tem que correr atrás, cara. Tem que correr atrás. Eu queria agradecer aqui ao... Ao... Todo mundo lá do grupo do Discord. Também, né? A galera que montou a nossa comunidade aí. A galera que tá lá. Que é porra... Que a Prime é 30 meses... Quase 40 meses. Né? Agradecer... Ao... Capelinha. Que porra... Caralho. O maluco... Sensacional. Absurdo. O cara é um dos caras mais incríveis assim. Com o que eu já trabalhei. Ele é uma inteligência artificial, né? Na verdade. Mas... Porra... O cara... Absurdo. Me ajudou pra caralho esse ano, ano passado. O Juan... Que chegou esse ano aí. Que é o cara que tá editando os vídeos, tá? Porra... Tomando conta da planilha. O cara tá... Absurdo também. Meu primo, Fabinho. Começou a trabalhar com a gente também. E... Porra, cara. Eu quero muito, assim... Muito, 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 muito... Que as coisas... Comecem a andar, deem certo. Pra que eu possa... É... Ajudar esses caras. Como eles me ajudam também. E... Essa é uma das metas pra esse ano. Agora de... 2023. Então, pessoal. É isso aí. Né? Espero que tenha sido... Um bom ano pra vocês. Né? Desejo pra vocês... Muita saúde pra vocês. Pra família de vocês. Saúde. É o mais importante. Porque, porra... O resto... A gente corre atrás, filho. A gente é brasileiro. Corre atrás pra caralho. Se vira. Né? E... Contra tudo. Contra todos, né? Aqui viver no Brasil. Você vê a vida no modo hard. Mas a gente tá aí. Né? Tá aí. E... Vamos conseguir... Melhorar cada vez mais. Espero que não fique naquela. Né? Entra ano e sai ano. Sempre os mesmos planos. E... Que ao menos... Se ao menos for... Os mesmos planos... Forem os mesmos planos... Que eles se realizem, né? Que a gente consiga... Realizar esse ano de 2023. Então, é isso aí, galera. Energia revigorada. Eu sei que isso é... Clichê. Né? Mas eu me sinto assim. Toda vez que começa um ano... Eu me sinto assim. Até chegar o meu aniversário... Eu falo... Caralho... 39... 39 anos é foda. Pô... A idade do Sidorff, filho. A idade que o Sidorff se aposentou. Eu já tô fazendo a idade do Sidorff. Né? E... Mas eu tô bem, cara. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, galera. Agradeço de coração por tudo. Por tudo que vocês fizeram aí. Desde o... Do primeiro mês, assim, que eu... Da primeira vez que eu apareci aqui na internet, cara. Meu trabalho só cresceu. Só cresceu. Né? E hoje em dia, porra... Quando eu abro live lá... Eu sei as pessoas que eu vou conversar. Eu sei as pessoas que eu vou trocar ideia. Eu sei como é que é a zoeira dos caras. É... É como se eu estivesse indo pra rua ali... Brincar com os meus amigos quando eu era adolescente. Entendeu? É assim que eu me sinto. Fazendo as lives do canal. Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Né? E... Simbora. Grande abraço a todos. Até daqui a pouco aí. Sigam nos canais aí. RB Computer. Lives do Baltar. Pra quem não quer acompanhar as lives aqui no... No... Na Twitch, né? Twitch.tv. Barra Louco Baltar. É... RB Story. Nosso site bombástico aí de... Pecismo. E... Amazon. Tudo que você comprar aí no link. Virar Prime. Virar membro no YouTube por 2,99. Você vai estar ajudando pra caralho. O meu... Trabalho. Caso você goste de mim, né, cara? E queiram gastar dinheiro comigo. Que é foda. Gastar dinheiro com o stream. E é isso aí, galera. Que venha 2023. Tamo junto. Bueno. C Achou.